O que a gente precisará fazer é a fixação da nossa nova rotina. Então, quando a gente traça esse cenário, o primeiro grande passo que você vai seguir é justamente a fixação, a definição da nova rotina. E por que eu falo em nova rotina? Por exemplo, você que estava acostumado a assistir aulas presenciais. Se você é um aluno do A7, você está na nossa plataforma e você agora está com a possibilidade de ter uma ferramenta online. Se estava acostumado, de 8 às 11 para aqueles do turno da manhã, ou das 14 às 17 para aqueles do turno da tarde, ou das 19 às 22 para aqueles do turno da noite, a estar dentro da sala de aula vendo desenvolvimento de aulas trazido por um professor, por um especialista. Ou seja, o professor foi o responsável pelo planejamento da aula. Só que agora você está em casa. A aula já está disponível para você na plataforma e você precisa saber o que fazer, o que estudar. Eu sempre digo que, para tanto, antes de sentar e visualizar um conteúdo, você precisa saber o tempo que você tem disponível para isso. Então, a definição de rotina é uma forma de você identificar o tempo disponível para estudar. Com essa situação, atrelada à pandemia, aumentou ou diminuiu o tempo disponível para você estudar? É o primeiro grande detalhe que você precisa traçar. Qual é aqui a ideia? O que é que você deve fazer? Vamos lá. Você vai pegar exatamente neste momento, vai pegar uma folha de papel e vai separar o seu dia em 48 itens. Então, você vai pegar o seu dia, cada dia da semana, tá certo? E vai separar em 48 itens. Alain, por que 48 itens? Porque cada item terá exatamente 30 minutos, tá certo? Cada item terá exatamente 30 minutos. Bom, como é que você vai fazer essa subdivisão? Então, você vai começar lá. De 0 hora a 0 hora e 30 minutos. Iniciando o dia. Depois de 0 hora e 30 minutos, até 1 hora. Ou seja, você vai seguir até chegar de 11, ou seja, de 23 e 30, até a 0 hora do dia seguinte. Ou seja, se o dia tem 24 horas e você tá dividindo de meia e meia hora, de 30 e 30 minutos, automaticamente, ao final do período, você vai encontrar 48 itens. Você vai colocar, você vai fazer a descrição de toda a sua rotina. E aí E aí E aí E aí E aí